O tubo de ensaio volta ao Centro de Ciências Naturais e Exatas nesta semana para apresentar um laboratório que estuda a água do subsolo. Vamos conhecer o Laboratório de Hidrogeologia. Planeta azul, assim é conhecida a Terra. Vista do espaço, a imagem é clara. Uma imensidão azul forma o planeta. Fonte de vida, a água disponível para os seres vivos não é tão abundante quanto parece. 97% da água mundial é salgada e cerca de 2% está nas calotas polares. Somente 1% de todos os recursos hídricos do planeta é disponível para consumo. Desse 1% de água potável, 97% encontram-se no subsolo. O estudo dessas águas subterrâneas é fundamental para a correta gestão dos recursos hídricos existentes no planeta. Na UFSM, o Lab Hidrogel, Laboratório de Hidrogeologia, é o responsável pela manutenção e gestão de recursos hídricos. Normalmente, a primeira parte dos trabalhos a gente realiza no campo. Então, conforme o mapa aparece, a gente busca entender, em cada uma das situações, aonde ocorrem, para se coletar a amostra e se identificar se a amostra de água, por exemplo, possa ter algum tipo de alteração na qualidade. Nessa primeira fase, a gente procura interpretar quais são os minerais, qual é a composição do material, porque é aqui dentro desses espaços vazios, desses poros, que a água se encontra. Então, o nosso interesse sempre é procurar identificar, primeiro, numa escala de mapa, depois, numa escala macroscópica e depois da necessidade. Como esses materiais normalmente são muito pequenos, nós normalmente, então, temos que usar, inclusive, o apoio do microscópio. O que nós fazemos sempre? Depois da coleta da amostra da água, identificação da sua composição, a descrição do ponto e depois a gente coloca em mapas. Então, nós usamos como apoio, a gente vai ver depois, o aparelho de posicionamento global, para saber exatamente onde aquele poço se encontra, porque todas essas águas, de uma forma ou de outra, precisam ter uma gestão. Então, as águas subterrâneas são do Estado. Então, compete ao Departamento de Recursos Hídricos dar a autorização de uso dessas águas. Oito pessoas trabalham no Laboratório de Hidrogeologia da UFSM, realizando pesquisas para monitorar a qualidade da água em regiões específicas do Rio Grande do Sul. O trabalho é feito em conjunto com outros laboratórios. Os cursos de Química, Engenharia Civil e Florestal, Geografia e Biologia, ajudam na coleta e análise de materiais. Também, a nossa preocupação são as cidades. Então, por exemplo, nas cidades, nós sempre temos algum tipo de resíduo. Então, nós estamos monitorando, por exemplo, os pontos potenciais de contaminação. Então, nesse sentido, nós trabalhamos lá no pós-graduação de Engenharia Civil, onde a gente tem alunos dos mais variados cursos. Então, a gente monitora exatamente a qualidade e quantidade. Então, por exemplo, os postos de combustível, se houver algum tipo de vazamento, aí nós precisamos coletar a amostra e levar essa amostra ao Departamento de Química para que seja realizada a sua identificação. Uma outra preocupação nossa também são os cemitérios. As cidades precisam saber também onde estão os seus depósitos dos mais variados tipos. Uma das partes do nosso trabalho é exatamente identificar águas que estejam fora dos padrões de consumo e avisar as pessoas que elas estão sujeitas a um tipo qualquer de alteração no seu metabolismo. Nós, então, chegamos para executar esse trabalho junto à população da Bacia do Rio Santa Maria. parte de seis municípios gaúchos, Santana do Livramento, Rosário do Sul, Dom Pedrito, Lavras do Sul, São Gabriel e Cacequi. Então, nós analisávamos esses parâmetros fisico-químicos das águas e deixávamos, então, uma cópia em papel com eles. Nós buscamos orientar essa população para que eles pudessem proteger de uma forma melhor os seus poços e, consequentemente, sua água, que é fonte de vida para essa população. Este é um dos 24 poços da UFSM. A equipe do Laboratório de Hidrogeologia visita regularmente os poços para fazer a medição do nível de água e também para coletar amostras com as quais serão realizados exames de qualidade. Então, essa água desse poço, por exemplo, nós estávamos fazendo uma tentativa de se conhecer melhor as potencialidades do aquífero Guarani dentro do campus. As nossas profundidades médias dos poços são menores que 120 metros. Esse atingiu 270 metros. Então, era exatamente para ver se nós tínhamos reserva de água aqui dentro do campus e se a água era de boa qualidade. Então, para nosso sentimento, esse poço não foi o que a gente gostaria porque a qualidade da água realmente é imprópria para o consumo humano. Ele tem excesso de elementos químicos do tipo sódio, do tipo sulfato, do tipo nitrato e também flúor. Então, essa água aqui no campus, ela é utilizada principalmente para irrigação das nossas plantas ornamentais aqui na entrada do campus e vários outros locais. Em 2005, o professor e a equipe do Laboratório de Hidrogeologia participaram de um projeto em conjunto com uma universidade do Uruguai. O projeto foi uma iniciativa dos governos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai para monitorar a qualidade da água do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, cobrindo uma área de quase 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Então, existiam quatro grandes áreas de interesses, uma vez que o projeto, o aquífero Guarani é de dimensões muito grandes. Então, foi eleito um trabalho na fronteira, Rio Grande do Sul, mais especificamente Santana do Livramento e Ribeira e em Quaraí, Artigas. Então, nós tínhamos uma equipe aqui geólogos, geógrafos, engenheiros civis, também do lado do Uruguai, principalmente engenheiros civis, e aí nós fazíamos pesquisas relativas a, primeiro, identificação, inventário dos poços, aonde eles estavam, dos dois lados, dos dois países. Então, tanto eu tinha possibilidade de visitar os poços por eles construídos, como eles tinham possibilidade de conhecer as nossas construções. Então, isso foi muito importante, exatamente para se criar um marco regulatório de como os dois países, uma vez que esse corpo de águas, ele é transfronteriço, quer dizer, então, se houver uma contaminação, por exemplo, do lado brasileiro, ela pode atingir o lado uruguaio, ou do lado uruguaio chegar no Brasil. Então, esse grande projeto teve esse grande benefício de facilitar que os pesquisadores brasileiros chegassem ao Uruguai ou à Argentina, ao lado paraguaio, inclusive, e que todos eles pesquisassem em conjunto. O consumo médio de água por pessoa no Brasil é de 132 litros por dia, conforme pesquisa realizada em 2004 pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Mas nem sempre a água consumida recebe o tratamento necessário. Nem toda a água, sem cheiro, sem gosto, sem cor, ela é propriamente potável. Ela nem sempre está própria para o consumo humano. Sempre é muito importante a gente saber de onde está vindo a minha água. Como é essa fonte? Como é essa captação? Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente vai no campo, desconhecem alguns princípios básicos de saneamento. Então, o que a gente diz para as pessoas? Sempre que for ingerir uma água, fazer uma coleta, uma análise, no mínimo semestral, tanto bacteriológica quanto físico-química, para saber se esses elementos estão de acordo com a legislação. Porque aí ele vai estar gastando um pouquinho, mas vai estar prevenindo algumas possíveis doenças. Eu alerto sempre que as pessoas não esqueçam de lavar as suas caixas d'água, que façam isso uma ou duas vezes ao ano e coloquem cloro na medida do possível, procurem a EMATER, principalmente aqueles que são da área rural, e que esse tipo de investimento tragam as amostras para fazer análise nos laboratórios da universidade. Nós temos o Laboratório de Química Industrial e Ambiental. Nós temos os trabalhos também realizados na parte de microbiologia. Nós temos o Departamento de Saúde da comunidade. Então, todos esses estão voltados a tentar identificar possíveis alterações de qualidade. Porque, como disse, nem toda água é própria para o consumo humano, sem que haja um cuidado, um tratamento, para que a gente possa prevenir possíveis doenças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto